Para começar, tudo deu errado no processo de fazer esse negócio. Eu tinha um FTDI que queimou, que era o que eu ia usar para demonstrar, conectar na porta serial de um roteador e se comunicar com ele. Ele queimou no meio do processo. Antes de começar também eu ia perguntar, alguém aqui trabalha ou trabalhou na Intelbras ou na Multilaser? Eu queria fazer também uma referência àquele artigo dos anos 90 chamado Smashing the Stacks for Fun and Profit, que fala um pouco sobre, por isso é um negócio meio que um cara de zine, cena de hack nos anos 90. Um pouco de contexto sobre mim, bem, meu background é qualquer coisa, eu já fiz desde pesquisa operacional até sofrer perrigação, a segurança da informação, já participei do CTF. Eu sou um dos cinco programadores Okima do Brasil. Então, já já tem seis, a gente está tentando produzir conteúdo para atrair mais gente para a cena. Enfim, eu sou do Piauí, eu sou de uma cidade de 10 mil habitantes no Piauí, onde mal tinha internet, mal tinha sinal de celular para 2011. Então, enfim, um pouco de contexto, só para entender de onde vem a ideia de falar um pouco sobre segurança em roteadores e hardware hack nesse sentido, é que roteadores são computadores, como qualquer outro, só que com algumas tarefas bem específicas, roteadores domésticos, no caso, especificamente o roteador wi-fi. A gente possui uma interface web, às vezes telnet, às vezes SSH. Quase todo roteador que tem Linux vem com telnet ID, então você consegue quase tudo, você consegue rodar um telnet nele, se você conseguir algum shell. Para roteador doméstico mais barato, o mais comum é que eles rodam em MIPS. Alguns são ARM e eu sei que a Vivo tem os roteadores que é x86, mas aí eu não consegui abrir um deles ainda para poder puxar. Motivação. Bem, você pode criar um roteador por um monte de motivos, por espionagem, por hobby. Se você é um Estado-nação tentando espionar alguém, hackear o roteador é uma ótima forma de fazer isso, porque é por onde todo o tráfego de uma pessoa dentro de uma residência vai passar ou de uma empresa. No meu caso, por exemplo, me deram um dispositivo uma vez e não me deram a senha. E por trambicagem também, porque você pode simplesmente substituir a resolução do DNS do roteador, por exemplo, ou monitorar toda a rede da pessoa para poder conseguir alguma vantagem ilícita. E nesse caso você já está quebrando a lei, então enfim. Bem, então só para resumir um pouco como é que funciona o roteador na prática, eu peguei essa foto aqui e essa foto ela é importante depois, por isso que eu mencionei Intel Brice, por exemplo. Essa foto aqui ela não é um roteador Intel Brice, é um roteador da Tenda, a Tenda é uma fabricante chinesa de roteadores. E aí, só para explicar mais ou menos o que é cada coisa aqui, porque isso é útil na hora de você tentar, por exemplo, se você tenta acessar um acesso a uma shell de um roteador ou alguma coisa e não consegue, você pode tentar acessar a porta serial. E aí eu vou explicar mais ou menos em detalhes, mas antes disso explicar o que é cada coisa aqui. Então, isso aqui, isso aqui normalmente é um SOC, para quem não sabe o que é um SOC, o SOC é basicamente uma CPU com um monte de coisa dentro, então ele vai ter memória aí dentro, vai ter memória flash, vai ter um monte de outra interface, ao invés de uma CPU com várias outras coisas por fora, que a gente tem num computador desse aqui ou num desktop x86. aqui em volta, se vocês verem isso aqui, provavelmente essa placa tinha um shield em cima disso aqui, um cadastro de metal para reduzir interferência. Isso aqui provavelmente é um controlador Wi-Fi também, para outro sinal, você pode ver que aqui ela tem quatro antenas, então normalmente o que acontece em roteadores dual-band, ele tem dois controladores, o SOC é bem maior. Isso aqui provavelmente é uma memória flash, normalmente essas memórias flash usam SPI. Alguns robistas vendem placas específicas em extrair firmware, e aí você consegue só tirar esse cara aqui, dessoldar ele e colocar na placa e ele extrai, normalmente a interface é SPI. E esse cara aqui é um controlador Ethernet. Então, dependendo do caso, você vai ver esses caras todos num chip só, num SOC mais complexo, e eles se comunicam por PCI Express aqui, esses dois carinhas aqui. Você pode ver os pares diferenciais aqui, basicamente funciona que nem USB, né? Você vai ver um par de comunicação para cada um. Como o roteador é um bagulho bem barulhento, ele tenta o máximo possível reduzir ruído dentro dele, então você vai ver várias coisinhas que você normalmente não veria em um PC comum. Então, aqui embaixo, e aí como uma coisa que eu quero comentar é como qualquer software que você faz, qualquer talvez dispositivo que você faz, você precisa de meio de depurar ele, né? Você precisa descobrir se você tem algum bug, se você precisa de um acesso mais em um nível maior para poder conseguir operar ele de uma forma mais avançada, assim, para tentar descobrir bugs, por exemplo, resolver um bug. E normalmente vai ter algumas formas, dependendo do fabricante, mas o mais padrão, o mais comum para roteadores é você ter roteadores de alguns dispositivos com rodão Linux, é você ter uma porta serial. Essa porta serial normalmente é esses quatro pininhos aqui embaixo. Então você vai ter um terra, você vai ter uma voltagem que é ou 3.3 ou 3.5, você vai precisar de um multímetro para poder medir, porque se você for conectar um FTDI aí, você tem que configurar ele. Eu trouxe um aqui, não sei se eu trouxe um para mostrar, que inclusive queimou no meio do processo. E aí você vai configurar ele com um jumper para poder dizer se é 5 ou 3.3 volts. E aí você vai ter um RX e um TX, né? Que é a transmissão e recepção. Essa porta serial é a mesma porta serial que vocês veem em computadores mais antigos. O negócio quadrado assim, meio quadrado junto com o TS2. O FTDI é esse carinha aqui. Você tem um jumper aqui que você tira ele e configura com a voltagem que você vai usar. Você vai soldar os jumpers aqui e conectar eles aqui. Nesse trequinho. E só conectar o USB. E aí você tem basicamente um shell para dentro do roteador. Alguns roteadores vão ter senha. Aí o quadro muda. Mas não é tão difícil você conseguir fazer alguma coisa de útil. Porque assim como computadores comuns, você vai ter um bootloader. E também não é tão difícil você entrar no bootloader. Que é só você apertar ESC na hora que você está iniciando. Que nem você faz no computador. Você aperta ESC e ele te dá lá um terminal que você consegue dizer assim. Ah, me dá um dump da memória em tal lugar. Carrega tal endereço da memória flash para tal endereço da memória RAM. E me dá um dump desse cara. Então é assim que normalmente você extrai firmware se você não tiver acesso a shell do sistema internacional. Então só... Em outros casos, você pode tentar entrar no modo de depuração do processador. Aí você vai ter um JTAG ou... Não lembro qual é o que a STM usa. Mas eu tenho um também que você consegue... Que eu já usei para fazer isso com um teclado. Prestar a firma de um teclado. Que não usa Linux no caso, né? Daqui uns dias vai sair teclado que usa Linux. Provavelmente dentro dele. Mas enfim... Um pouco mais de contexto. A gente tem poucos vendors assim para roteadores domésticos. Mais baratos assim, mais low end. Normalmente a Broadcom ou a Realtek que fabrica esses SOCs. Então a gente tem não... Tipo... A quantidade de conhecimento e de software que você precisa entender e conhecer não é tanta. As boards, né? As... As placas que fazem... São alguns poucos players. E muitos deles só licenciam as placas para outros fabricantes. Então era aí que eu ia falar da Multilase e da Intelbras. A Intelbras e a Multilase usam muito da Tenda da China. Eles licenciam. Eu trouxe uma placa inclusive da Intelbras. Para mostrar... Olha aqui ó. Estava até saudado aqui bonitinho para eu conseguir... Para eu conseguir fazer o dump. É... Se vocês observarem, o design dessa placa é muito parecido. Né? Se você puder ver de perto, se alguém quiser. Eu posso passar para todo mundo que estiver para ir olhando. Mas o desenho da placa é muito parecido. Né? O Shield, todo o negócio é muito parecido. Por quê? Porque é licenciada. Isso aqui é uma placa da Intelbras. Ela é licenciada. Inclusive o software. O software feito pela Tenda é licenciado para a Intelbras. A Intelbras só adapta para o caso, no caso, as regulações brasileiras e tudo mais. Mas então... E aí o que é que acontece? Quando você acha uma vulnerabilidade em um roteador, você acha em um monte. Esse é o ponto. E aí você... Ou então você tipo... Você faz um... Você faz um dump de firmware. Você analisa um firmware de um roteador. Quando você começa a analisar vários, você percebe que quase todos seguem o mesmo padrão. Ou quase todos têm as mesmas ferramentas internas. Tá. Nacionais, Intelbras, Multilaser. Essa KEL também, que é uma mais obscura que quase ninguém conhece. É... Que usa muito do software. Um software muito parecido com a Intelbras em alguns... Para alguns produtos. Internacionais tem a D-Link, a TP-Link e vários outros. Mas eles são os mais comuns. É... Enfim. Eu tinha mencionado. A maior parte dos produtos nacionais são design licenciados. E o mercado está cheio de roteador antigo. Então, se você procura, por exemplo, Mercado Livre. Provavelmente vai ser o lugar que você vai procurar. Ah, roteador. Doméstico, barato. Você vai achar um monte de roteador antigo. Um monte, um monte mesmo. E muitos usados. Assim, coisa de 50, 100 reais. E no Shodan também. Se você procurar lá. Tentar achar, por exemplo, uma boa... Se você achar roteadores. É você colocar o nome dos vendas de servidor HTTP para embarcado. Então, boa HTTP. Tem o Lighter HTTP. HTTPD. São nomes de vendas comuns. Você consegue achar lá. E a maioria vai ser... Vai ser roteador antigo. E a maioria deles vão ter vulnerabilidades conhecidas também. É... E aqui vem o primeiro caso. Que... Esse aqui foi o primeiro roteador que eu achei alguma vulnerabilidade. Esse aqui me rendeu uma CV... Duas CVS até, inclusive. É... Aquele índice de vulnerabilidade... De vulnerabilidades conhecidas. Então, o... Esse DS, assim... Esse DS, ele era comum alguns anos atrás. Muita gente usava ele. É... E aí um provedor... Eu dividi a internet com a vizinha. Morava no sul do Piauí, inclusive. Na cidade chamada Bom Jesus. É... Aí eu dividi a internet com a vizinha. A vizinha disse que o cara do provedor não passou a senha da administração do roteador. Eu precisava reiniciar o roteador. Não tinha acesso. Às vezes eu ia lá na casa dela de dia. Já que não tinha ninguém em casa, eu ligava a energia dela. Ligava de novo pra conseguir reiniciar. Porque esse roteador travava muito. Um dia eu fiquei muito bravo e decidi que eu ia hackear o roteador. Aí eu fui atrás do firma do roteador na internet. Você pode procurar lá pelo modelo, a versão e colocar a firma. Fiz um dump dele e comecei a fuçar. É... Logo que eu comecei a fuçar esse roteador, eu achei uma... Ele usava uma espécie... Um cookie escrito Authorized Group igual a 1. Pra poder validar. Pra poder validar. Era um cookie não, na verdade. Era meio que... Eu não lembro exatamente onde era que ele usava. Mas aí eu tive a brilhante ideia de pesquisar no Google isso. E no mesmo ano, alguém tinha achado uma vulnerabilidade em outro vendor. Com exatamente esse negócio que era... Que era basicamente você fazer um post pra endpoint que você precisava. Colocar uma quebra de linha e colocar esse Authorized Group igual a 1. E aí, se você reproduzisse isso nesse D-Link, funcionava. E pra quem... Enfim, o DI-210 é esse. Aqui são as duas CVS, né? Tipo... Uma outra CVS que eu achei era... Simplesmente um script PHP escrito GetCommand.php. Você colocava um comando qualquer. Se você tivesse autenticado, ele devolvia. Então, você basicamente dava um teu netd lá e ele te dava um shell. Pra dentro do roteador como root. Aliás, todo o processo nesses caras roda como root. Então, se você conseguir... Se você conseguir uma vulnerabilidade em qualquer processo, Qualquer serviço dele rodando, você consegue uma shell como root. E esse daqui é o exploit. Pra você conseguir... 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 É... Um... Você conseguir... As credenciais. Porque as credenciais estavam... Estão em texto plano. Num xml. Só piora. E aí... A requisição normal é só isso aqui. Você dá um service igual a... Você chama esse serviço, né? Esse 3. Device.account. E aí... Pra poder você dar bypass na autenticação, é só você colocar uma quebra de linha, né? O %0A. No URL Encode. E Autorize. Pronto. Você tem as credenciais. E aí você tem um outro comando lá. Que você consegue injetar um... Você consegue rodar um teu netd e... Conseguir uma shell. Enfim. Vamos pro próximo. Intelbras WRN 150. Esse daqui... 2017. É... O... Elber Tavares. O Fireshell. Se você... Se alguém aqui da comunidade... CTF. De segurança. Se conhecer... Galera de CTF. Tem o Fireshell. Que é um time de... CTF. Que surgiu... Acho que lá em 2017. Não lembro exatamente o ano. E o Elber achou... Alguma vulnerabilidade... Nesse... Nesse foteador. E... Uma delas era... Basicamente... Um authentication bypass. Também um bypass de autenticação. Que é basicamente... Você configurar esse cookie aqui. E pronto. Você tem acesso. E aí é que... Entra o que é legal. Eu descobri também que... Vários vendas brasileiros... Usam o mesmo firmware. E tinham a mesma vulnerabilidade. Muitos deles. Muitos deles. E um monte de outro roteador. Então se você... Procurar... Aquela outra vulnerabilidade... Tinha um monte de outro produto da Delink também. Então se você procurar o mesmo string... Você vai lá... CVE tal... Roteador tal... CVE tal... Roteador tal... Um monte de CVE... De 2018 até 2021... É... Com o mesmo... Com o mesmo problema. Depois... Fazendo engenharia reversa nesse... É... Isso aqui é software da tenda também. É... Nesse cara aqui eu descobri que... Era um pouco mais complicada... Essa... Essa vulnerabilidade. Você precisava... É... Disparar esse cookie pra... O... Pra o index.html... Né... Do... Pf index.html... E aí o... O... Httpd te liberava acesso só pro teu IP. Então uma vez que você tava logado... Se você quis... Se alguém tivesse logado... Se você só clonasse o IP da pessoa... De alguma... De alguma forma... Você... Você tinha... Tinha acessão. Você não precisava nem fazer isso. É... E era acesso a tudo. Enfim... É... É... Aqui é o... Aqui é o exploit do... Do Elber que ele fez, né? Tipo... É... Basicamente só... É... Aqui é pra... Baixar as configurações. Então você consegue um... Você consegue também um dump das credenciais. Porque... Também em texto plano. Esses cara todo mundo... Quase todo mundo tava... Tudo em texto plano. E quase todo mundo tem... Uma senha hardcoded também. É... Uma senha do root hardcoded. É... O mais legal desse cara aqui... Desse firmware aqui específico... É que eu não lembro exatamente... Mas você consegue fazer o download... Do firmware dele. Então... Se você quiser... Tem um... Eu não lembro qual é o caminho específico... Mas você consegue ir lá... Fuzar... Fazer um dump do firmware dele... Por esse... Por esse caminho aí. Então as vezes você quer... Fuzar mais... Você consegue só ir lá e... Fazer isso. É... Tá... Vamos pro próximo cara. É... Tá... Isso aqui é o... Multilaser RE057. Esse daqui... Eu... Esse daqui eu precisei... É... Soldar um pininho nele... Para poder conseguir... Uma shell. Né... Na primeira vez que eu soldei... Eu tinha soldado... E coberto tudo com fita... Para poder segurar... Porque eu sou péssimo com solda... É... Mas eu consegui uma... Uma shell... Não consegui uma shell... Mas eu consegui o log... Do... 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 Operacional... Então... Eu vou lá... No... Ferramentas... Ping... E... Boto... Junto do IP... Eu boto... Ponto e vírgula... LS... E aí... Não funciona... A primeira vez... Mas aí... Quando eu olho... Na saída... Da... Porta serial... A saída do comando... Está toda lá... Então... É... Sim... Não tem filtragem nenhuma... Você bota... Ponto e vírgula... Tal... E o comando... Depois disso... Hoje eu tentei soldar de novo... Mas aí... Ficou todo zoado desse jeito... E eu queimei o FTDI... Esse carinha aqui... Tá... Dei curto nele... E aí eu não consegui mais... E aí eu tentei... Tá... E agora... Que eu não consigo mais... Demonstrar essa vulnerabilidade... Como que eu vou mostrar... Que esse cara é vulnerável? Né... Ah... Tá... E aqui um pouco mais de detalhes sobre eles... Ele custa... Ele é um roteador de 50 reais... Assim... Quer dizer... Ele é... 2012... Ele é descontinuado... Assim como o D-Link... O DIR-610... Ele é descontinuado... Ele é baseado nesse... 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 Pega o firmware... De outro roteador... Se consegue... Colocar nele... Só muda... Se não tiver... Sei lá... Um... Como é que diz... Uma memória flash... SPI diferente... Às vezes você consegue até usar... De outro roteador... É... Expõe uma shell... Quando você entra no... Na shell... Ele te dá uma shell em root... Já... Pela porta serial... E... Por padrão... Ele vem... Sem autenticação... Assim... Você... Você configura ele... Não tem 100 usuários... Nada... É... Vulnerabilidade é muito simples... Você dá um ping... 8.8... Não bota ponto e vírgula... E... Qualquer comando... A saída do comando... Na porta serial... E você consegue... Se filtrar usando... Wget... Porque... É o busybox... O busybox... Ele vem um monte de coisa... Você poderia remover? Poderia... Mas... Pra que? Se eu posso deixar lá... E aí... Outro bypass... De injetar comando... É... Simplesmente colocar backtick... E dar um eco... E aí... Aqui... Final de tudo... A gente tem esse cara aqui... Ó... Aí... Peraí... Tadãããã... E a senha hardcoded... Bem... E aí... Eu trouxe... Além daquele lá que eu mostrei, eu trouxe esse cara aí também. Deixa eu ver. Aqui. Tá esse cara aqui também. Aqui tá mal soldado, porque eu tava tentando soldar de volta aqui. Deu certo dessa vez, soldado é até melhor que da outra. Mas, enfim. Aqui o SoC, aqui o memória flash. É bem padrão, não tem muita diferença de um pro outro. Eu acho que aqui é um outro Apple, um controlador Wi-Fi também. E é isso. Eu acho que é isso. Alguém tem dúvida? Parabéns, primeiramente. Tem alguma recomendação do computador seguro? Cara, assim... Seguro, seguro, eu recomendaria normalmente os mais novos. De preferência... De preferência... Eu evitaria Mips hoje em dia, porque quase todo mundo usa o mesmo software. Você não vai ver um software muito diferente, entendeu? Mas uma forma boa é de usar o OpenWRT. Como o OpenWRT é mais mantido, você consegue ali... Você consegue ali uma segurança melhor. Os roteadores das operadoras normalmente são bem mais seguros. Inclusive, o firmo deles é criptografado. Então, você não consegue fazer essas brincadeiras tão fácil. Você teria que abrir ele e fazer um dump na mão. Então, firmo desses roteadores maiores, de operadoras, eles são criptografados. Firmo de set-top box, aquelas coisas de TV, eles são criptografados. Então, tem um pouquinho mais de segurança. A galera... Esses roteadores é porque eles são baratos, entendeu? Eles é coisa de 100, 200 reais ali. Então, realmente, eles não têm muita condição. Eles estão feitos assim, extraindo, tirando todo o custo possível, né? O modem que é roteador da operadora é a mesma coisa ou é outra coisa? Espera, não entendi a pergunta. Você só entende direito a pergunta. Porque eu tenho o modem que é roteador também. Que vem o cabo de internet da minha operadora e já sai Wi-Fi. Sim. Então, ele é tipo... É modem e o roteador. Sim. É a mesma coisa? Tem as mesmas vulnerabilidades? Ou aí já é outro hardware e outra coisa? É, normalmente, é outro hardware e outro software, entendeu? É tipo, o uso das operadoras é um pouquinho mais seguro. Como eu falei, por exemplo, da Vivo, da Claro, eles já usam x86, né? É bem... Porque a demanda é um pouquinho maior e porque eles entregam incomodado, né? Não é seu. Eles pegam de volta. É muito mais caro. Porque é basicamente quase o contador pessoal o treco daquele. Mas, como é incomodado, eles não têm muito problema com esse custo, né? E também porque eles atualizam o firmware deles direto da operação deles. Então, o firmware deles é sempre atualizado. Mais alguma pergunta? Ah, ok. Primeiro, parabéns pela análise, pela apresentação. Eu queria saber se você já fez alguma análise da origem dessa falha. Se é, por exemplo, por que que escrevendo nesse campo aí, ECO, CAT, etc. Ele cai lá no SEO. Se isso é um buffer overflow do servidorzinho web que ele tem. Que ponto que ocorre a desgraça. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Esse cara aqui, ele é um Linux, né? Ele roda um Linux, né? Então, esse ping aqui, ele não é implementado a nível de software lá do servidor HTTP. Ele, por trás dos panos, ele pega o que está aqui, emenda ping, Pega o campo, bota lá, traço e os parâmetros. Então, quando você faz isso aqui, ele só pega isso aqui e joga direto lá e executa. Por isso que dá esse problema. Então, é como se fosse uma SQL injection. Inclusive, no final aqui, ó. No final do comando aqui, eu tenho que botar um espaço aqui, ó. Porque, senão, ele dá erro de citaxe no shell. Entendeu? Aqui, se você observar bem, ó. No final do print aqui, ó. Está esse traço W1000 aqui, que é o parâmetro passado para o ping. É, ele não faz análise de qualidade. É, ele não sanitiza nada, 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 nada mesmo. Tem uma galera que só bota assim. O ideal é você negar tudo, né. Tem uma galera que inventa os filtros. Ah, se tiver um backtick aqui, eu removo, faço a filtragem. Se tiver um comando, eu tento remover ele, faço um replace. Só que, na prática, isso nunca dá certo. Porque, por exemplo, se você colocar um... Se você tentar remover um telnet D lá. Você bota um telnet D dentro de um telnet D. E ele remove um comando final que está lá, bonitinho. Então, é... Assim, encontrou... O ideal é você, tipo... Valida que é um IP ou um nome de domínio. E o que não for, corta, sabe? Aí, tudo bom? Parabéns aí pela palestra. Falando sobre CVS, principalmente. Aí, nesse caso, é um exemplo de command injection. Mas, como que foi o seu processo para pegar a sua primeira TVE? E aí, para o pessoal que é da área do site, que é importante ter na carreira, ter esse tipo de descoberta de falha aí. Se você quiser também dar outras dicas aí. Como você deu lá atrás. Tá. CVE não é... CVE não é tão complicado. CVE é você, primeiro. Você tem que... Você tem que reportar para o vendor. Tem que chegar para o vendor e dizer, olha, encontrei isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você tem que dar algum jeito do vendor reconhecer isso publicamente. Porque se ele não reconhecer, você não consegue. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, tá o... Tá aqui no final a própria D-Link. Fala com a publicação da D-Link falando dessas vulnerabilidades específicas. Reconhecendo elas em público. Aí, você vai lá para a galera da... Acho que eu não lembro o nome da organização agora. Do Mitri. É, do Mitri. E reporta para eles. Olha, encontrei isso aqui, isso aqui. E, normalmente, a própria empresa faz alguma menção a você também. E aí, eles conseguem... Fazer, né... Colocar a CVE e colocar você como quem reportou a CVE. E CVE e roteador? Não é difícil de achar. Zero D e roteador. Tem uma pergunta ali no canto. Ah, eu não falei. Eu encontrei uma vulnerabilidade nesse cara aqui, só que eu não falei. Cortado? Não. Então, qual é? Zero Day. Eu encontrei ela ontem. Que surpresa. Primeiramente, novamente, parabéns pela palestra. Eu odiei. Eu queria também elogiar a diversidade aqui da Gombi Conf, porque a gente teve uma palestra de história, outra meio artística e agora uma de terror. Então, realmente, muito bom. Minha pergunta é a seguinte. Eu sei que existe um mercado negro, né? Na verdade, não sei se existe, mas há um tempo foi postado lá, daquele... De um carinha que conseguiu hackear, sei lá, quantos milhões de devices só, botando, tipo, um vírus que se espalhava entre elas. E, pelo que eu entendo, muitos desses botnets que são vendidas é basicamente por conta disso, né? Tipo, aparelhos, devices pequenos que não têm, basicamente, proteção nenhuma. E minha questão é a seguinte. Isso continua sendo uma coisa muito comum? Já aconteceu de você entrar no roteador para hackear e chegou lá e, opa, já estava hackeado, alguma coisa assim? Como prevalente isso é? Então, assim, depende, depende. Porque, por ser uma vulnerabilidade conhecida e muito fácil de explorar, muitas vezes os caras, quando vão montar botnet, eles montam botnet para não perder o nó da botnet, eles invadem o roteador e corrigem a vulnerabilidade. Então, é comum de você achar uma dessas e explorar e não achar mais, porque os caras já exploraram, já corrigiram, para poder manter o nó da botnet. Então, eles colocam você... Só que é tipo assim, o Mirai, por exemplo, que é uma botnet que ficou muito famosa, eles montaram a botnet só procurando roteador exposto com a senha admin-admin. Então, e não é difícil, porque o range de PV4 não é tão grande para a largura de banda que a gente tem disponível hoje em dia para poder forçar a internet. Então, você basicamente... E aí, você basicamente pega o acesso ao roteador, coloca um backdoor nele, que não é muito difícil, só injeta algum executável nele que te dá acesso depois, e corrigir a vulnerabilidade. Então, assim, nesse caso aqui, depois de um tempo, quando eu fui tentar forçar essa vulnerabilidade, eu simplesmente não achava mais. E não era correção do vendor, porque a D-Link, quando eu reportei isso aqui, a D-Link só falou, cara, a gente não mantém mais esse roteador. Não era nem para estar comprando. Então, é mais só... É, no site deles que é descontinuado, então, não tem muito o que fazer. Mais alguma pergunta? Ok? Aplausos. 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 Mandou uma pergunta aqui. Dos roteadores mais novos, a segurança já é, por exemplo, D-Link M4, aqueles AC1200, eles já são bem mais seguros? Ou é aquele seguro... Eu não sei, cara, porque, por exemplo, esse cara aqui ontem, eu decidi fuçar ele ontem para tentar fazer alguma coisa hoje de novo. Assim, eu não achei muita coisa, mas, por exemplo, eu consegui fazer o dump do firmware dele, isso não é uma vulnerabilidade, porque se você tem acesso à placa, meio, né? Mas, por exemplo, quando eu estava fazendo o setup dele, eles põem uma rota chamada assim, a barra API barra user barra zero. E aí, quando você dá o... Quando você dá um post lá, né? Para criar o usuário novo, ok? A operação ficou normal, precisa de um token, precisa de um token para fazer isso. Mas você pegar o mesmo token e dar um get no mesmo endpoint, ele te retorna o usuário e senha, em texto plano. Então, tipo assim, talvez não tenha mudado muito. Assim, eu não vou dizer qual é o modelo do retirador, né? Por questões de... Porque eu não quero a D-Link me processando. A D-Link não, a Intelbras me processando. Mas, esse software exclusivo, pelo que pareceu, assim, parece que a Intelbras fez software customizado, né? Já, assim, todo do zero. Pelo dump que eu fiz. Mas, inclusive, eu acho que ele é baseado no mesmo toque do AC-1200, que estava funcionando hoje. eu não tenho muita certeza se os mais novos são tão mais seguros. Mas é como eu disse, eu evitaria MIPS. Não porque MIPS é fácil. É porque esses roteadores MIPS, desses softwares da Realtech e da Broadcom, eles estão na era do PHP 5. Sabe? Lembra do PHP 5? que aí todo mês tinha uma vulnerabilidade nova. Eu lembro de uma que você fazia um cheque. Ah, deixa eu tentar sandizar isso aqui. Mas se você colocasse um por cento zero zero, as funções de PHP ignoravam do zero em diante e você conseguia injetar alguma coisa com uma extensão diferente. mas aí não é muito uma questão de... não é o PHP em si, entendeu? O PHP corrigiu depois. Entendeu? Não é o software em si que tem uma vulnerabilidade. É mais o software por trás dele. Então, deve melhorar em algum momento. Não sei quando. Deve? É isso. Eu acho que eu evitaria a mim. Por enquanto. É isso, acho, né? Se a gente tiver mais uma dúvida... Ok, valeu.